Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje pela manhã a ida do ministro Floriano Peixoto para a presidência dos Correios. Com isso, a Secretaria-Geral da Presidência da República tem novo comando. Jorge Antônio de Oliveira vai chefiar a Secretaria-Geral da Presidência. Ele ocupava o cargo de subchefe de assuntos jurídicos do Planalto. O presidente entendeu por me colocar à frente, mas com compromisso de manter a condução da subchefia para assuntos jurídicos. Floriano Peixoto será o novo presidente dos Correios. O desenvolvimento financeiro da instituição e essa questão relativa à privatização ficará sobre a decisão do presidente Bolsonaro. E ao responder perguntas dos jornalistas, o presidente negou que a retirada da articulação política da Casa Civil tem esvaziado a pasta do ministro Onyx Lorenzoni. Ele está fortalecido, no meu entender. Aqui não tem ministro fraco ou forte. Todo mundo tem que jogar junto. O presidente Bolsonaro defendeu mais uma vez o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre o episódio do vazamento das supostas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Operação Lava Jato. Eu acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E para mim é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. O assunto agora é educação. Instituições que queiram participar do programa Ciência na Escola têm até a próxima segunda-feira para se inscrever. Serão oferecidos R$ 100 milhões para financiar iniciativas que ajudem a aprimorar o ensino de ciências nos níveis fundamental e médio nas escolas de todo o país. O programa busca melhorar a qualificação de professores, estimular o interesse dos estudantes e popularizar a ciência. Os interessados em participar do edital devem acessar o endereço na internet. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho